Fala galera, Rafa Gassi, aqui a gente vai jogar Ken Follett's The Pilots of the Earth Esse aqui é um jogo point and click baseado na obra do Ken Follett's Mano, Os Pilares da Terra, velho, maneiro, conhecido Eu nunca li nada, nem assisti nada sobre, mas eu sempre ouvi falar que é bem maneiro E o jogo também é muito bem conceituado, então eu vou testar aqui a versão dele no Nintendo Switch, tá? O jogo é meio que um point and click, então vamos ver, parece legal, mano Antes de a gente começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora Aparentemente tá em inglês, né? Tá, vamos ver se temos opções aqui de português Tá, vozes, obviamente que não E nem legenda, o que é um problema, não é mesmo? Tá, vou deixar a legenda aqui Pera, mudou alguma coisa? Aqui Tá, né? Fazer o quê? Vamos jogar um pouquinho só, só pra gente ver se é maneiro Vamos jogar um vídeo em sete capítulos aí Não O livro 1 tem sete capítulos Tá, vambora Start a new game Tutorial Tá, estamos na catedral Aqui a gente se mexe ZR Esse vai mais rápido Pra pensar Sobre um objeto que esteja perto, eu aperto Y Tá A obra de arte, né? Cadê? E aí? Ah, eu posso apertar várias vezes A Sally não sabia o que ela estava fazendo Estranho quando a sua filha ultrapassa você Tá Aqui Pra ver todos os objetos, tá Eu posso pegar isso aqui Ferramenta Isso é uma gárgula, mano Tá O que que é isso? Hum Olha Oxi, calma Deu aperto certo ou errei, mano? Eu errei, apertei muito cedo, mano Mano, eu aperto muito cedo Deve ter ficado uma merda a gárgula, mano Tá Não Já trabalhei com a gárgula A gente pode dar um chauzinho pra ela Ou dar uma tossida A minha filha Não um chauzinho, né? Oi É bem um chauzinho, né? Já que eu tô falando oi Então é a cenário, mano Tá Desde que minha filha Que eu voltei Tá Hora de perguntar Ah, é Se ela quer vir comigo Se ela quer vir comigo Se aparecer aquilo ali Eu posso explorar a área Aqui É pra ir embora, né? Shireen Inglaterra Shireen Sei lá 1135, carai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que barrigão Nós vamos encontrar um trabalho O que se o bispo quer te contratar para a vida? Para manter seu palácio em forma Talvez para fortalecer a defesa da cidade As coisas simples, Tom Builder Apenas paredes e paredes Isso, me levou um tempo para encontrar algumas coisas secas no arroz Por que não usávamos o seu trabalho? A coisa velha teria feito bem Porque essa coisa é preciosa Não é feito para cair E nós vamos poder vender Agora vamos ver se isso faz o trigo Mano, você viu que estava dando uns glitches no personagem no meio? É, mas o jogo aparentemente está bonito, né? No Nintendo Switch A arte desse jogo é bem bonito Vamos lá Fazer fogo É, deve ser seco Eu te disse Tá, calma, não é assim que faz fogo Tá, calma, não é assim Marta? Se isso me ajuda Alfred, você vai procurar água Nós podemos apenas comer água Não, vai ser proper água para a minha família Você senta, eu vou cuidar Você ainda não responde a minha pergunta, Tom Builder O que se o bispo te ofereceu um trabalho como eles fizeram em Exeter? Algo que está dentro da sua obra Mas custa para um tempo Para uma vida É fácil trabalho Bem, construir algo nunca é fácil Você sabe o que eu quero dizer Depois do Exeter Você disse Eu poderia criar algo que importa Algo que está Para a eternidade Ou eu poderia morrer Sendo casas e casas Mas o que se casas e casas Ficariam a sua família? Você ficaria dessa vez? Ou você continuar procurando? Hum... Eu vou ficar construindo sua casinha, mano Você sabe que eu posso fazer muito mais Você sabe que eu poderia fazer muito mais Você disse a mesma coisa então E olha onde ela nos trouxe Só promete-me que você vai pensar sobre isso Cara, ela está puta porque Era para eu ter feito umas paradas Ter continuado lá fazendo casinha E eu quis vazar, mano Não quero fazer o Cristo Redentor, mano Ah, tá Tenho que achar água Vou pegar meu staff Posso ver o sol ainda? Não Mas Martha Não me distraga Eu estou trabalhando Talvez nós podemos vender o bebê Alfred Eu estou brincando Não me escuta Hum... Não, não quero ler, não Vambora, vai Porra, verdade, velho Como que eu vou carregar a água se eu não peguei o balde, né? Oh, estúpido snow. Por que tinha que descer agora? Deve nunca ter ido. Bem, estamos aqui agora. Acho que não tem uso de continuar. Tem alguma coisa para pegar aqui? Ele não pega o bastão? Deep in the woods. Tá. Isso é água. Tá, tá congelado. Dá umas porradas aqui. Boa. Tentas cintas e cintas. Eu poderia fazer muito melhor. Ei, ei. Mas eu tenho que alimentar minha família. Tentas cintas. Amém? Como está mantendo? Porra, o corvo é comida, hein? Vamos comer o corvo. Porra, queria comer frango. Tá, não, vamos voltar. Vamos ferver a água, né? Hum, você pensou sobre o que eu te pedi? Mulher insistente, mano. Talvez eu nunca construí uma catedral, velho. Talvez eu nunca construí uma catedral. Isso é tão ruim? Por que uma catedral é tão especial? Bem, você já viu algumas, você deve saber. Sim, mas há tantas já. Por que você tem que construir outra? Uma outra? Ou seja, porque Deus precisa mais casas? Posso? Se você quiser. Bem... É... Mas saco as paredes. Na verdade, uma catedral não é tão diferente de qualquer outra casa. Sempre começa simples. Com algumas paredes. E além disso, você colocou uma catedral? Muito bem. Uma catedral para manter a chuva e paredes para manter a catedral. Comentemente, isso faz uma grande, longa, mas escura. Como uma cava. Hum... Caralho, que maneiro, mano. Não sei o que é um pórtico, velho. Vamos pôr uma janela. Então, de claro, você pode querer uma luz que vem. A janela? Certo. Então as pessoas dentro podem ver o que estão fazendo. Hum... Eu acho que você esqueceu de algo. As pessoas não conseguem entrar se tem apenas paredes. Tá, gente. Precisa de porta, né, mano? O que você sugere, velho? Fazendo de boca a menina. Então, o que você sugere? Portas, claro. Certo. E não apenas portas, mas uma grande e impressionante. Para entrar com as muitas pessoas como possível. Por agora, nós criamos muito poucos em nosso catedral. Infelizmente, não todos os bairros possam ter um catedral como esse. E possam ter tantas pinturas. Então, o que fazemos? Bom trabalho e sólido. Isso é o que fazemos. Se não queremos que a nossa cava se colapasse, nós temos que fazer tudo perfeito. Não apenas forte, mas consistente e perfeito. As paredes, o catedral, as pinturas, tudo. Perfeito. Perfeito. Você não deveria dizer grandes palavras como proporcionado quando conversando com um filho. O que significa? Significa... Significa... Bem... Significa... Não apenas mantê-los secos. Significa... 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 A nova idade... E a nova idade... A nova idade... A nova idade... O bebê está chegando. Mas não é você. Você ainda não tem o arco? Pronto, depois que começamos a caminhar esta noite. Você deveria ter me dito. Estou tão cansada. Não acredito que eu posso trazer isso no mundo. Olha só o sangue. É... Falar com o Agnes, mano. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Ela vai morrer, certo? Mamãe! É... Abraçar ela. Segura aí, Alan. Seguro aí, Alan. Eu posso acelerar para você. Não. Estou aqui. Por favor. Então vamos continuar segurando ela com a mão gelada, mano. Eu estou aqui com a mão gelada. Eu sei. Tá, mano. Sei lá. Vamos dar uma olhada em volta. Não, não vamos, não. Não, vamos sim. Ô, moleque. Pega a água, velho. Eu não consigo falar com o moleque, mano. Eu vou mandar... Alfred. Alfred. Tá, água quente. Morre. Tua água quente. Morte. Pega a snow se você quiser e se fizer ela quente. Certo. O que eu posso fazer? Reeds, não sei o que é reeds Tá Tá Vou contar uma história Lembra quando Marthal foi nascida e a Lady Isabella actuou como meia-feira Você está construindo uma capela e você pediu a sua mãe para procurar a esposa da cidade E ela disse que aquela velha velha vai nos dar uma esposa de luta E ela nos levou para a nossa própria casa E o pobre senhor Robert não conseguiu ir para a casa até que Marthal foi nascida O ar está quente agora Coloca aí embaixo de mim O que mais eu posso fazer? Só permanece comigo Não é muito tempo agora Estou pronto Eu estou? Eu acho que eu estou Alfred Cuidado com seu irmão Cuidado com sua irmã Ela está tudo bem Ela está ocupada Deixe-me ajudar também Vá e coloque mais arco Vamos fazer um fogo maior Mais arco? Faça o que seu pai te diz Sim, mãe Está vindo Help me Tom Help me Tom It's coming I can see it It looks horrible He's perfect A perfect boy Nascê-o You're still bleeding It's alright It will stop soon Tom Yes Thank you for being my midwife Do you remember the night I came to you In your lodge When you were working on my father's church Of course How could I ever forget? I never regretted giving myself to you Never For one moment Every time I think of that night I feel so glad Me too I hope you build your cathedral I thought you were against it I was But I was wrong You deserve something beautiful Build a beautiful cathedral For me Don't matter what your eyes are estilo Pau What's wrong with her face? Agnes 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 Caralho, o jogo já começou como? vai ter abertura aí eu vou encerrar tá galera deu pra ver o jogo tá bem maneiro no Nintendo Switch é isso aí espero que tenham curtido até a próxima valeu E aí 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 Obrigado.